olha de pertinho pra tu ver tá grandona isso eita, é abelhona isso eita, eita, meu Deus ximaria bom pessoal, tô chegando mais uma vez hoje eu vou olhar uma abelha eu fui olhar ela agora a pouco tá trabalhando bastante ali, ó, numa loca de pedra galera, tava fazendo muito sol aqui na região da Grécia, aqui da Paraíba, viu e a gente fica na torcida que a chuva chega logo, que Deus mande a chuva porque as abelhas tá precisando de chuva não tem flor não, galera não mata não, muito pouca flor só o mari, né Zé? É, só o marizeiro mesmo que furora nessa época, o marmeleiro furorou tava perto de furorar, mas fechou todinha a flor. Eu mostro aqui os botão pessoal ver o solzão do marmeleiro aqui galera, o marmeleiro todo fechado no final do vídeo, pessoal, eu vou mandar aquele alô pra galera, viu, de um modo geral ela é onde, Zé? A abelha daí? É ali a outra vez ela tinha mel? Pode ir lá, meu fazer as imagens lá da loca, foca mesmo dentro pra dar logo com a câmera, viu sabia da outra vez, tem um barco de mel, não foi? a abelha é muito boa, galera vou lá, Zé derra a fumaça não, é só se precisar, né é, não é porque as abelhas tá fracas que a gente tem que cuidar dela, viu fazer um monitoramento fazer uma limpeza nela, né Zé? é aqui, meus amigos, ó é chegando do mato aqui, ó é no pé dessa terra, galera, é lá muito boa essa abelha foi ideal, hein, na hora de fazer o vídeo tira aí, meus, essas pedras pra eu filmar é brava, né? é pra saber, não, pô bota a luva, pô, não tem uma luva ali eita, Zé, que abelhão da gota, Zé filma aí pra aqui, pessoal tá ligado certo? olha a abelha me chamou tá sonhando, Zé ó, talvez de uma lata de mel, sabe? a gente toma sem fumaça, meus amigos a gente não aconselha a galera a fazer isso, não muito larga, Zé, a louca dela, hein e aí, Zé? vem cá, Zé, o tamanho da abelha, vem cá ver olha lá pra tu ver olha de pertinho, pô, pra tu ver tá grandona, Zé eita, é abelhona, Zé eita, eita, meu Deus e maria a gente não aconselha, não, galera, pessoal tirar sem fumaça, não você vira aí, aquela feita, meu irmão ferrou, Zé? foi ferrou tu? cuidado, cara vai, galera do meu tá grande, hein vamos fechar ela, Zé, do mesmo jeito, né? vamos fechar ela, Zé, do mesmo jeito, né? bora pra cá não bora ninguém, não ah, cabra de mansa, galera só era uma abelhinha só correu atrás de eu aqui, ó ferrou no espinhaço, mas não faz medo, não não faz medo nenhum, não fechar ela agora, né? é muito mansa fechada, Zé eu tenho medo de dar nada de abelha nada, rapaz chegando do mato aí de enxama, galera olha aí, galera é uma abelha muito boa, viu? tem muita abelha, ó um chão muito populoso ó essa abelha é boa, galera de primeira só tá faltando Deus mandar a chuva pra melhorar, viu? ó, ela fez capa nova, ó e mansa também, viu? eu tô sem fumaça, galera nem fumaça eu coloquei é monstro, é monstro, é monstro ó, abelha boa mas eu quero fechar ela fechar ela aqui e aí, meu? vamos fechar ela, né? fechar essa abelha deixa que eu fecho ela, chega chega pra cá que eu fecho ela fechar a abelhinha, meu? é sol, viu, galera? ó, o mato tá todo murcho por aqui, ó o ormeleiro chega tá com a folhinha fechada tirar a ceela, faz tempo, meu? faz tempo que eu tirei ela, tinha muito mel na época a gente não tinha o canal ainda não, né? tinha mal eu criei o canal em 2020 canal coisas nordestinas oficial botando pra gerar, meu amigo abelha mansa igual essa eu nunca vi hein, meu? daqui a pouco tu vai mandar um alô pra galera, né? não pode esquecer não dos amigos não, né? no final do vídeo tem que ter aquele alô pros amigos falar o nome dos amigos tudinho, hein? dos inscritos do canal do canal é, pode passar pra cá deixar uma lozão aí pro Sargento vai mandar capuru, Barbosa, Alves Tamo junto, meu amigo Um alôzão pra Leonidas Leonidas Vieira, né Região dos Lagos Rio de Janeiro Paulo lá em São Paulo Um amigo lá em Saquarema No Rio de Janeiro também Olha aí no celular os prints Comentaram aqui no canal Nossos amigos Reginaldo Martins Ele é de Forquilha Rio Grande do Ceará Mas tá em Saquarema Rio de Janeiro, um abração pra você, meu amigo Também tem aqui Mauricélio Lopes Mauricélio Lopes Apicultor É lá de Lagoa, né, Zé Paraíba Lagoa, Paraíba Se não me engano é na região do Catolé do Rocha Ali, Pumbau, ali pro perto Nosso amigo Canal Felipe Teles Um abração, meu amigo José Vanildo Rocha É do Rio Grande do Norte, Zé José Vanildo Rocha Lá em Natal No Rio Grande do Norte José Ivan Rodrigues É de Pernambuco Nossa amiga Maria Em São Paulo Um abração pra você JB Motos, né, Zé Na Serra do Cabral, né É, rapaz O amigo JB Motos Foi ele que fez o forro do fumigador da gente Foi Ele tem o canal também, né, galera Né, meu É isso aí Tem o canal Canal JB Motos E JB Artesanal, né É Irã Castro Um abração pra você, meu amigo Tamo junto Zé do Mel É lá em Santa Cecília Naquela região, né, Zé É Um abração pra você, meu amigo O Ilha de Cajá Um abração Distrito do Cajá, né É Ali próximo da BR-230 No que vai pra João Pessoa Eu conheço bem Tem o pedro da construção Em Remijo Tem o pedro da construção Tem o pedro da construção Tem o pedro da construção Lá em Alagoinha, né, Zé É muita gente aqui, rapaziada E assim vai A gente continua Mostrando pra você essa bonita Quando você vira aí Um chão muito grande Sem fumaça, galera O fumigador tá ali dentro da caixa A gente nem trouxe pra cá Se Deus quiser Vai pegar o inverno Não estamos usando fogo nenhum Nela, sabe, agora Que é pra Essa daí Meu servido Que a gente não tem fumaça Quando ela é muito brava mesmo Não tem fumaça daí, não, galera Se usar Meleiro, Zé Olha, Zé Tá morto Todo morto Pra que os botão Filma aí, pessoal O celular ia cair Tá aqui, Zé Os botão E no flor Tá todo fechado Tá querendo chuva Que Deus Nosso Deus Manda chuva Mas se molhar a terra bem De jeito que ele tá aí Ele abre todo de novo Porque ele tem um Memelheira É uma planta da caatinga, rapaziada As abelhas Necessitam de frutos, né Ela gosta de ter as frutos pra elas É isso aí, meus amigos Até o próximo vídeo Se Deus quiser, viu Tchau, tchau